Olá, sexta-feira e o Estação Cultura está chegando até a sua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também, claro, pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje vamos saber mais sobre o documentário Embaixada no ensaio de pagamento de promessa Kikumbi, que vai passar aqui na TVE neste final de semana. E quem faz a música no estúdio é o Nado Pontes aqui com a gente. E começamos então falando sobre o documentário Embaixada no ensaio de pagamento de promessa Kikumbi. Estão aqui conosco o músico, produtor e documentarista Marco Araújo e também o diretor Felipe Iannitschek. Sejam muito bem-vindos ao Estação. Obrigada pela presença. Eu gostaria de começar perguntando a vocês como é que foi produzido esse documentário e qual é o tema, o que é esse pagamento de promessa Kikumbi? É um tema já, talvez seja, a mais antiga manifestação folclórica de tradição negra do Rio Grande do Sul. E foi produzido através de um FAQ, do Governo do Estado, de tradição e folclore, que em 2019 a gente fez essa produção na cidade de Tavares. Ainda antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Ficou de molho esse tempo todo, agora que vai começar o circuito aí, vai ser apresentado ao público. Para que se entenda, essa manifestação é uma manifestação banto daqueles negros que vieram de Minas para cá há muito tempo. E eram proibidos de fazerem os batuques, só que não conseguiram de alguma forma, de nenhuma forma, proibir isso. Então a igreja se aproveitou na época e houve um sincretismo para fazer o ensaio do pagamento de promessa. É um costume religioso que tem uma longa duração, umas 12 horas. Sim, começa às seis da tarde e termina às seis da manhã. E a gente pegou uma dessas passagens, que é a embaixada, que é uma parte do movimento, e fizemos em cima, mas fizemos um completo. O documentário fala do ensaio do pagamento de promessa, o porquê dele, como aconteceu, a região, que é a região da península, que é o litoral médio do Rio Grande do Sul, o local onde até pouco tempo atrás não havia estrada, enfim. E isso até colaborou para que houvesse, fosse mantida essas tradições, de certa forma. Então, uma pesquisa do Luiz Aguinello, que é o gordo lá de Tavares, e do Ivo Ladislau, também que participou. E aí a gente se juntou aqui com o Felipe e fomos para lá fazer essa empreitada. Felipe dirigindo. E Felipe, Nossa Senhora do Rosário, é importante lembrar também, e Marco, que ela é símbolo de ancestralidade para os afrodescendentes aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é uma tradição que já vem das congadas, de Minas. Então, sempre houve, a partir de 1400, na verdade, já na África foi implantado isso pelos padres, pela Igreja Católica. E veio se espalhando, e aqui não havia como fazer, por exemplo, movimentos com os santos originais. Eles simplesmente passam a fazer o sincretismo com Nossa Senhora do Rosário. Os maçambiques de Osório também fazem isso. E como é que está sendo a divulgação agora, o circuito que vai percorrer? O que vocês estão planejando para divulgar esse documentário? Olha, é um prazer imenso que a TVE passe esse documentário, porque é o local correto para começar a sua trilha. A gente tinha um sonho. A Silvia Abreu, que trabalhou conosco na divulgação e foi produtora, também. A gente está passando umas imagens, inclusive, do documentário. A gente conseguiu fazer aqui, passar aqui na TVE, e agora vai entrar também no circuito lá da Casa de Cultura Mário Quintana, que é o segundo passo dele. E a gente espera levar ele mais adiante agora. Aqui na TVE vai ser no final de semana, lembrando para você que vai ser no sábado, às 9 horas, e no domingo, às 17 horas, justamente para marcar também uma homenagem ao dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana. Filipe, como foi para você participar dessa produção? Olha, foi uma vivência muito legal, porque o pagamento de promessa, ele começa, tipo, uma pessoa que tem alguma... Tipo, como é que eu posso explicar? Uma pessoa, por acaso, passou por uma doença. E ela faz a promessa, assim, ah, se eu me curar dessa doença, eu vou fazer um pagamento de promessa e... Para Nossa Senhora do Rosário. Para Nossa Senhora do Rosário. Então, daí, começa toda a história. Ah, como é que eu faço o pagamento de promessa? Ah, tem o guia da Irmandade, que você entra em contato com o guia da Irmandade, que é o Zeli, né? E daí, passam meses até eles acharem a data certa para fazer esse pagamento de promessa, porque não envolve simplesmente só fazer o pagamento de promessa, e sim, envolve muita coisa, porque são dezenas de pessoas, é como se fosse uma festa, né? Então, e ele começa às seis horas da tarde, quando... no anoitecer, e eles dançam do anoitecer até de manhã, cantando, sem repetir as mesmas quadrinhas, né? Então, é uma cultura viva absurda. O tamboreiro bate três vezes no tambor, né? E o Jorge Eli Souza, que é o guia da Irmandade, Nossa Senhora do Rosário de Tavares, aí ele grita, né? A senhora está chamando. E eles fazem uma fila, né? Que pode ser de oito pessoas, que são os dançantes, e eles salvam a casa. Entra a rainha Kikumbi, entra o rei do Congo, e isso a gente vai mostrar tudo no documentário, né? Muito obrigada pela entrevista de vocês, então. Está todo mundo convidado para assistir aqui, nesse final de semana, na TVS. Serviço na tela de novo, para quem quiser conferir o documentário, falando desse costume religioso, que celebra a gratidão pelas peças atendidas da Nossa Senhora do Rosário. Muito obrigada pela entrevista, e sucesso com o documentário. E todo mundo convidado para assistir, né? A gente é muito importante que todos assistam. Isso aí. Bom, e do cinema, a gente vai agora para a música, porque chegou a hora de ouvir a primeira canção do Nado Pontes, aqui no Estação Cultura de hoje. Se tudo acaba, que vale todo o amor que você já jurou me dar. Se tudo acaba, por favor, diga ao meu coração pra ele nunca mais amar. Se fiquei desesperado, você já ficou tão bem. A vida tem dessas coisas Quando se ama alguém Se você não quer mais me ver Por favor, fique à vontade Fico longe de você Se você diz Ainda me amar Mas prefere a solidão Não consigo entender Já passamos tantas coisas Fomos cúmplices demais Tanta entrega Tantos sonhos Para se deixar Pra trás Mas se tudo acaba Meu amor De que vale todo o amor Que você já jurou me dar Se tudo acaba Se tudo acaba Por favor Diga ao meu coração Pra ele nunca mais amar Se fiquei desesperado Você já ficou tão bem A vida tem dessas coisas Quando se ama Alguém É mais Tanta entrega Tanta entrega Tanta entrega Tanta entrega Por algum tempo vou chorar Meu coração vai reclamar Seu amor Por algum tempo vou sonhar Você chegando pra acabar Com essa dor Tá aí a música do Nado Pontes, nosso convidado de hoje E agora a gente segue aí falando de música Porque o Take 5, clube da Dama do Jazz de Porto Alegre Ivone Pacheco está fazendo 40 anos Uma sessão aberta e gratuita Comemora essa história com muita música nesse sábado Vai ser lá no Quintanas Bar Mezanino da Casa de Cultura Mário Quintana Das 2 da tarde às 8 da noite Na matéria a seguir Você vai conhecer um pouco dessa trajetória Faz quatro décadas que esse casarão do bairro Petrópolis A briga um dos segredos mais bem guardados da vida cultural da capital É o endereço do Take 5, clube de jazz da Dama Ivone Pacheco Espaço de jam sessions, de improvisações, de encontros e parcerias A boemia jazzística se iniciou ali nos anos 80 Quando as festas aconteciam todos os fins de semana Depois passaram a ser esporádicas Divulgada entre os conhecidos O músico e fundador Marcos Ungaretti Ressalta que o objetivo nunca foi comercial E talvez esse seja o segredo do sucesso A situação naquela época era tocar por tocar Onde havia um piano, a gente ia atrás Por exemplo, alguém falou Sabe, abriu um restaurante e tem um piano lá em Canoas A gente juntava a trupe e ia para Canoas Não interessava mais nada Invadia o restaurante, sentava Começava a tocar piano, depois eu tocava um pouco A Ivone tocava, vinha mais outro Se agregavam as pessoas O clube de jazz, antes de ser clube de jazz Ele já era uma espécie de clube Porque a gente fazia isso Essas reuniões musicais em qualquer lugar São 40 anos, muitas histórias E assim, como é que tu acha que ele evoluiu? Em cada década a música se modificou? Houve uma renovação da geração de músicos, evidentemente Mas de público também Como é que tu enxerga? É interessante que tu faz as perguntas E já me faz ver Eu já vou lá e já visualizo Por exemplo, teve a fase do Bom Fim, da Osvaldo Aranha Que na época, a Osvaldo Aranha teve um momento Que era só aqueles magro cabeludo E os caras tudo muito louco, pai Teve essa época, o clube de jazz foi infestado Depois teve uma época Que era só as madame de vestido de paetê De peles e não sei o quê Era um desfile isso aí Teve época no clube de jazz Que teve dança, muita dança As pessoas iam lá pra fazer E faziam uma roda assim E as pessoas dançavam Teve épocas também onde preponderou a poesia Onde teve muita poesia Então foi uma mescla, música brasileira Depois teve uma época que era rock and roll Estava muito presente Tudo isso porque o jazz Na nossa concepção Na concepção nossa, que eu quero dizer Porque no início da coisa Nós, do que começamos A gente pensava no jazz Como música da alma E a dama do jazz, Ivone Pacheco É quem esteve à frente da casa No decorrer desses anos Sua filha, Rosa Maria Marim Pacheco Defende a continuidade desse legado Ivone fez parte E faz parte até hoje Do clube de jazz Ela é a idealizadora Esses dias, agora em maio Fizemos uma despedida dela Dos palcos, né? E nada mais importante pra fazer Com os músicos tocando pra ela Aqui no porão Foram mais de 30 músicos, né? Que se apresentaram pra ela Foi uma festa fechada Só dos músicos pra ela Então nós encerramos A participação dela, né? Porque a mãe hoje em dia Não toca mais Ela dedilha Faz o som dela Mas pra ela A mãe, ela se tornou Uma artista aos 50 anos, né? Ela vai fazer 90 anos Agora em outubro Então quando ela se tornou Essa artista De ir pra rua De ir tocar Porque ela só tocava pra nós Ou em festas particulares Em casa Quando ela se tornou Essa artista Ela foi pra noite Ela foi conhecer músicos Foi conhecer as pessoas E aí ela convidava Vai ter clube Eu tenho um clube Eu tenho um porão Na minha casa Que a gente se reúne Então ela convidava E um ia passando pro outro Então nos anos 80 Era um pouco mais fechado Nos anos 90, 2000 Criou uma situação De muita gente frequentar De nós termos assim No pátio Mais de 300 pessoas A gente acredita que pra cultura De Porto Alegre Pros músicos Especificamente Pros jazzistas Pros blues também A casa também Sempre esteve aberta Pra pessoal da MPB A mãe nunca Definiu Quem tinha que se apresentar O clube sempre foi Aberto Pra qualquer artista Nesses 40 anos O Take Five Promoveu alguns encontros Mas só duas sessões Em espaços públicos Fora de sua casa Uma no foyer Do Teatro São Pedro E outra na Biblioteca Pública do Estado A terceira é amanhã E o Estação Cultura Faz agora um breve intervalo Na volta A gente vai ouvir mais música E também conversar Com o Nado Pontes É um instante só Nós já voltamos Hoje preciso dormir Mais um pouco por favor Ontem o dia passou E tampouco me deixou Hoje preciso sonhar Que tudo deu certo Amanhã quero acordar De braços a pé Pra tudo de novo Pra tudo de novo Pra tudo de novo Pra tudo de novo Hoje preciso dormir Mais um pouco por favor Mais um pouco por favor Ontem o dia passou E tampouco me deixou Hoje preciso sonhar Que tudo de novo E tudo deu certo E tudo deu certo Amanhã quero acordar De braços abertos Abertos Pra tudo de novo Pra tudo de novo Pra tudo de novo Pra tudo de novo Tá aí a música do Nado Pontes Que hoje está aqui acompanhado com um dos integrantes da banda O Luciano Ganolfo Ganolfalo, perdão, no violão Divulgando também o segundo álbum Segundo álbum Qual é ele? Quais as músicas, influências? Conta pra gente Chama-se álbum Melomania Melomania, banda Nado dos Três Gigantes É o segundo álbum, o primeiro foi de 2014 Agora lançamos o segundo São seis faixas Um álbum curto, pro ouvido começo ao fim Já está em todas as plataformas Desde o dia 8 de julho Chama-se Melomania Volume 1 Depois vai vir o Volume 2 Através da luta, da batalha A gente, música independente A gente corre atrás e faz acontecer Pois é, dificuldades da música independente Vocês vão lançar a catarse Aí tentar reunir fundos virtualmente Reunir fundos de novo A gente já fez em 2014 também o fundo Conseguiu lançar o disco Fazer a tiragem e tudo mais E agora é a mesma etapa Como é que foi viabilizado esse último? Esse último a gente Fazendo show, pegando grana de show Fazendo dinheiro, vendendo adesivo E contribuições de algumas pessoas também É uma luta, né? Sempre é uma luta Mas é muito gratificante Quando a gente vê o trabalho ali materializado No caso desse ano É só virtual, né? Ele tá só nas plataformas de streaming, né? No Deezer, Spotify, YouTube Enfim E as composições são tuas mesmo? São todas minhas O trabalho vem O arranjo é do grupo Quando a gente vê o ônibus Tudo Faz uma pré A pré-produção da música e tal Mas o trabalho existe Por causa da minha composição Isso desde 97 Quando eu lancei meu primeiro EP 97 São quatro EPs gravados E agora o segundo álbum Você já tem uma longa estrada aí São 42 anos já de estrada na música É uma vida já E de onde vem a inspiração Na hora de compor, de se apresentar E o que mudou também ao longo desse tempo todo aí nos palcos? Olha, a inspiração veio desde muito novo, né? Eu comecei a compor com 12 anos Assim 11, 12 anos E Daí eu fiz uma canção Chamada Solidão Na época Isso em 1978 Em 1978 Em 1979 Em 1978, 1979 E uma professora de música minha Eu estudava no colégio São José, em São Leopoldo E a professora me botou num festival, cara Em 1980 Festival do Interact Que era a juventude do Rota Ele disse, não me engano É uma coisa assim Envolto com a escola Pedro Schneider de lá E eu ganhei o prêmio Revelação Com essa música Solidão Que eu tinha feito com 13 anos E essa música Depois eu escrevi também no festival No FEC Festival Estadual da Canção De 3 de maio Que eu corrija de 2 em 2 anos A cidade se mobilizava Era muito bacana para aquele festival Ginásio com 4 mil pessoas Eu com 14 anos Fui lá, toquei essa canção E ganhei o terceiro lugar no estado Em composição Daí começou a minha cachaça Daí nunca mais parou É, em 2015 Você foi indicado também Como melhor compositor do gênero pop No Soriano No Soriano Aqui no Rio Grande do Sul Ganhei o ano passado Ganhei o prêmio Trajetórias Olha aí Foi uma estrada já Tem já oito festivais participados Premiado em seis deles Que legal O mais novo Deixa eu te dar uma novidade agora O mais novo Diga Eu gravei um curta-metragem Como ator agora em fevereiro Lá em Minas Gerais Chamado Sacis Do produtor Bruno Menech Direção de fotografia do Jacques Seuich E eu gravei o curta-metragem E quando estava na posada lá Eu escrevi um poema Chamado Piacatuba Que é a cidade Onde a gente estava gravando A cidade de Piacatuba Que é um encanto A cidade tem 700 habitantes Bairro linda Histórica Uma cidade linda Na zona da mata de Minas E eu fiz essa poesia O cara da posada Tem um bistrô Que nas sextas e sábados Funciona Eu fui lá Toquei um pouco Disse a poesia E tal Acabou caindo na mão De um violeiro De lá Da cidade de Cataguases Que é de todo lado Ali perto E o festival Ela classificou A música Classificou O festival de Piacatuba Agora de violeiros E é o final Agora Classificou para o final Dia 29 Agora tem o festival Olha aí Parabéns Coisa do nada É muito legal isso Muito legal Porque é uma poesia Despertensiosa E tal Foi Ficaram na mão E está classificado Para o festival Isso aí é talento E quem quiser conhecer Mais esse talento A gente convida então Para acompanhar as plataformas Está aí o YouTube Vamos colocar na tela Tem também no Deezer E outras plataformas digitais Isso E Spotify Spotify, claro Isso aí O trabalho dele Tem os dois CDs Tanto o primeiro Nado Pontes Entre Gigantes Nado Entre Gigantes E também o lançamento Agora Melomania Com volume 1 E em breve volume 2 Em breve volume 2 Vamos atrás Mas é isso aí Então a Estação Cultura De hoje vai ficando por aqui A gente tem um novo encontro Na segunda-feira Amanhã melhor dizendo Com reapresentação Às 10 da noite E na segunda-feira Voltamos também Fique agora com mais uma música Do Nado Pontes Ótimo final de semana E tchau, tchau Que é Quintanas Que é só a poesia do Mário Quintana A noite acendeu as estrelas Porque tinha medo Da própria escuridão Quem não compreende Um olhar tão pouco Vai entender Uma longa explicação Eu estava dormindo Me acordaram E me encontrei assim Num mundo estranho E louco E quando eu começava A compreendê-lo Um pouco Já era uma hora De dormir de novo Amor é quando a gente mora Um no outro Um no outro Se tiver de me esquecer Esquece Mas bem devagarinho Bem devagarinho Um dia pronto Me acabo Pois seja o que tem de ser Morrer que importa Morrer O diabo é deixar de viver Morrer que importa Morrer O diabo é deixar de viver A todos que aí estão Atravagando o meu caminho Eles passarão Eu passarei Eu passarei A todos que aí estão Atravagando o meu caminho Eles passarão Eu passarei Amor é quando a gente mora Um no outro Um no outro Se tiver de me esquecer Me esquece Mas bem devagarinho Bem devagarinho Um dia pronto Me acabo Pois seja o que tem de ser Morrer que importa Morrer O diabo é deixar de viver Morrer que importa Morrer que importa O diabo é deixar de viver O que é só